Música Cadeira de rodas rodando Cadeira de rodas rodando Cadeira de rodas rodando Na boquinha da garrafa Busca para paralisco Busca para paralisco Pra quem tomou um tom Tira o forrador da cabeça Busca para paralisco Busca para paralisco Quem tomou um tom Tira o forrador da cabeça Eu não quero ouvir, eu não quero falar, eu não quero entender, eu não quero explicar Eu não quero ver, eu não quero ver Cadeira de rodas rodando Cadeira de rodas rodando Cadeira de rodas rodando Na boquinha da garrafa, busca para paralítico, busca para paralítico Pra quem tomou um tiro, forrada na cabeça Busca para paralítico, busca para paralítico Pra quem tomou um tiro, forrada na cabeça Forrada na cabeça Forrada na cabeça Forrada na cabeça Forrada na cabeça